Inclusão de crianças com necessidades especiais A série promoveu a inclusão de crianças com necessidades especiais, destacando a importância de aceitar e celebrar as diferenças individuais e impacto na pesquisa acadêmica. Lazito foi objeto de várias pesquisas acadêmicas, que analisaram seu impacto na saúde infantil, na educação e na mídia e inspiração para atividades escolares. Professores utilizaram episódios e temas de Lazito como base para atividades escolares e projetos que incentivavam a aprendizagem ativa e participativa à integração de ciência e tecnologia. Alguns episódios exploravam conceitos básicos de ciência e tecnologia, incentivando a curiosidade e o interesse por essas áreas desde cedo liderança feminina. A personagem Stepani serviu como um modelo de liderança feminina, incentivando meninas a serem ativas, confiantes e proativas celebração de eventos esportivos. A série frequentemente destacava eventos esportivos importantes, promovendo o espírito esportivo e a participação ativa conexão com o público global. Lazito conseguiu conectar-se com crianças e famílias em todo o mundo, superando barreiras linguísticas e culturais através de suas mensagens universais patrocínios e parcerias. A série formou parcerias com várias organizações e marcas, para promover iniciativas de saúde e bem-estar, aumentando seu alcance e impacto legado na cultura.